Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaia e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com o geral. Antes de entrar no assunto, contudo, agradecimento a cada um de vocês, chegamos à marca de 13.450 inscritos no canal, isso mesmo, só faltam 50 pra chegar aí aos 13.500 e um pouco mais disso, chegaremos aí aos 14k no canal Barabaia e a gente conta com a colaboração à força de cada um de vocês. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui informações trazidas hoje pelo GE sobre este profissional aqui, estamos falando de Rui Costa, diretor executivo do São Paulo e o GE trouxe hoje à tarde a seguinte informação. Tá aí, gente, confirmando o que o Nicola disse, perto de acerto com o Bahia, Grupo City abri conversas com o diretor de futebol do São Paulo. Rui Costa é procurado para assumir cargo de CEO no Bahia, caso o acordo seja firmado. E aqui tá alguns trechos da reportagem. A proposta do Grupo City ainda não chegou ao Bahia, o Tricolor ainda não se tornou sociedade no futebol, mas os planos dos anos Manchester City para o esquadrão já começam a sair do papel e aí fazem referência justamente a esse tipo de profissional. Depois de abrir conversas com o João Paulo Sampaio, do Palmeiras, que foi a informação que entrou isso aqui em primeira mão, o Grupo City agora entrou em contato com o Rui Costa, diretor de futebol do São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente por Nicola e confirmada pelo GE na tarde de hoje, segunda-feira. De acordo com a apuração do GE, até agora o contato com o Rui Costa foi apenas uma sondagem. A ideia dos árabes é contar com os dois profissionais. Rui Costa é alvo para atuar como CEO do Bahia em relação a João Paulo Sampaio, mas ainda não há definição sobre o possível cargo a ser ocupado pelo profissional que atualmente trabalha na base do Palmeiras. Tá aí, é bom que se destaque que sim faz parte desse processo de prospecção do Grupo City para o Bahia. Essa intenção fala por si só, mostra realmente o que o Grupo City busca em relação ao Tricolor de Aço. Tá aí tentando prospectar os melhores profissionais do mercado. E em relação a ambos, sim, procedem às informações, coincidem com o que a gente tem apurado nos últimos dias. Mas, claro, é tudo ainda no início das conversas, até porque é todo um processamento sobre Bahia e Grupo City. Vocês já sabem, né? Qualquer novidade é rentar para você na ação Tricolor. Outra informação, gente, foi trazida hoje lá pela SPN. O site da SPN trouxe uma reportagem bem interessante. Tá aqui a manchete, né? Bahia prepara terreno para a chegada do Grupo City e espera a proposta oficial nesta semana. Veja os bastidores. Tá aí uma reportagem do nosso parceiro lá, Daniel Bocato. Gente boa. E aí vou destacar alguns trechos, tá? Semana pode ser decisiva para as negociações entre Bahia e Grupo City, segundo a Purô, o SPN. E aí ele traz uma reportagem completa, né? Fala da chegada. Não vou nem falar sobre isso, que é sobre a chegada, sobre o prazo. A gente já trouxe no vídeo anterior que provavelmente, muito provavelmente, nesta semana já vamos ter, sim, o primeiro anúncio oficial sobre a proposta a ser apresentada pelo Grupo City para o nosso esquadrão de aço. E em breve, depois apreciada na Assembleia Geral de Sócios. Mas eu vou trazer aqui um detalhe que é, para mim, o mais importante aqui da reportagem. Foge um pouco dessa temática. Aqui, gente, ó. A ideia do Bahia é fazer com que tais condições estejam acertadas. Eles falam aqui sobre justamente a questão das dívidas, tá? Vou até voltar um pouco aqui mais, ó. Nas últimas semanas, o Bahia tem preparado o terreno para receber a oferta do Grupo City com previsão de investimento na casa de R$ 650 milhões. O grande intuito da equipe foi blindar a parte do dinheiro que chegará através dois investidores na SAF. E aí traz aqui, ó. Para isso, os tricolores trabalharam nos bastidores, na negociação de prazos e formas de pagamentos de suas principais dívidas, avaliadas em R$ 250 milhões. E aqui é o que eu vou destacar, tá? A ideia do Bahia é fazer com que tais condições estejam acertadas antes da injeção de dinheiro que receberá no futuro e proteger boa parte dessas receitas. Com o valor das dívidas organizadas sem surpresas, o tricolor poderá utilizar a maior parte do capital para investimento exclusivo no futebol. A reportagem pode saber ainda que a organização para o pagamento das dívidas não foi uma exigência do Grupo City ao Bahia. Até o momento, as partes têm tido uma negociação bastante amigável e estão na mesma linha de raciocínio para o futuro. A montagem de um time forte em campo para a conquista de títulos e representatividade no futebol. Tá aí, era o trecho que eu destacaria. E sobre a questão das dívidas, desde aquela apresentação de Belentane, a gente trouxe o alerta aqui, não foi à toa ele falar inicialmente e confirmar a procura de investidor pelo clube e não estava buscando um cheque. Mas naquela mesma apresentação, se vocês se recordarem, ele também falou da repactuação das dívidas. Sobre as dívidas, inclusive, eu vou trazer um paralelo aqui apenas com a dívida do Opportunity, trazendo justamente esta tela aqui, gente, para vocês, que é a tela da consulta processual. E o detalhe é o seguinte, no processo do Opportunity com o Bahia, que está em andamento lá no STJ, a última petição do Bahia aqui, 25 de março de 2022. E coincide, sim, com aquele indicativo de eventual acordo que pode ser fechado entre Bahia e Grupo Cítico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, a grande vantagem do Bahia em relação às dívidas, em comparação aos outros clubes, é que diferente dos outros clubes, onde as dívidas são estimadas, não se sabe ao certo, em relação ao Bahia, elas estão completamente conhecidas e controladas. Detalhe é esse. Aí pergunto, poxa, o Opportunity pode interferir? Essa dívida pode prejudicar? Diretamente, não, gente. A sociedade, a nome do futebol, pode se formar independente dessa dívida do Opportunity. Mas, por outro lado, se consolidando essa dívida, ou seja, homologando o acordo lá pelo STJ, homologando o acordo no processo, sim, isso vai fazer parte da composição do projeto que vai ser apresentado o Bahia. E, claro, com a dívida já consolidada e homologada, vai ser mais fácil colocar isso na ponta do lápis e reverter o que vai ser investido para o departamento de futebol, trazendo uma parte aí para pagamento das dívidas, que é também uma das clausas indispensáveis que o Bahia enxerga nesse acordo com o Grupo Cítico. Enfim, nação, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e vocês já sabem, né, qualquer novidade, a gente está para você, nação Tricolor. Tamo junto, saudações Tricolores, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.